Com mais de 60 mil usuários a fazer qualquer tipo de interrupção no serviço de banda larga fixa, quer por volume de dados, quer por velocidade. O que nós estamos exigindo é de que as empresas só iniciem uma proposta ou só iniciem o procedimento de fazer a interrupção do serviço ou dando outra possibilidade para o usuário a partir do momento que ele cumpriu uma série de regras que a Anatel estabeleceu, principalmente numa ferramenta que disponibilize ao usuário o acompanhamento do consumo real de dados e de velocidade. É muito importante que o usuário tenha essa informação para saber qual é o limite de velocidade ou de dados que ele cumpriu e que está próximo de se esgotar. É importante dizer que nós não estamos proibindo a cobrança de serviços adicionais, mas nós estamos dizendo que é importante que as empresas disponibilizem ao usuário ferramentas apropriadas para que haja o acompanhamento do seu perfil de consumo, dos dados que ele está consumindo e, principalmente, quais são os aplicativos, quais são os jogos, quais são os serviços que mais consome o seu produto contratado, ou seja, a sua franquia. O senhor disse também que nenhuma empresa podia oferecer a internet ilimitada, que não existe serviço de internet ilimitada. No entanto, a gente sabe que tem empresas que, pelo menos na propaganda, dizem que estão oferecendo a internet ilimitada. A Anatel se preocupa com isso? Fiscaliza isso de alguma forma? A Anatel tem preocupação nisso, tanto é que em 2012, uma das grandes discussões era o serviço de voz ilimitado. Se a empresa quiser vender e tiver no seu contrato serviço de internet ilimitado, ela tem que cumprir com o usuário que vendeu um serviço ilimitado. Isso também vale para as propagandas. Então, é importante que as ofertas, as propagandas das empresas sejam corretas com o usuário, informando exatamente qual é o volume, qual é o custo do consumo que ele está praticando. A franquia vai ser dividida entre pessoas da mesma casa. Isso não vai ter um impacto maior sobre os usuários de planos mais populares? Não, não terá, porque a empresa terá que fornecer toda a informação para o usuário para que ele decida qual é o melhor plano que ele tem, familiar ou residencial, para que ele possa acompanhar o seu volume de consumo. A gente passa por uma crise econômica e essa mudança provavelmente vai gerar mais custo para as famílias. A Anatel não teme uma reversão, uma queda no número de adesões de usuários na internet? Não, a internet hoje é um produto essencial, o cidadão busca isso, mas é evidente que tem que haver um pagamento da contraprestação do serviço. É um serviço que está à disposição do usuário, assim como outros serviços que estão também à disposição do usuário. O que é importante é que as empresas sejam o mais transparente possível na relação com o usuário. É atribuição da Anatel agir, atuar como árbitro nessa relação de consumo e de contrato comercial entre as operadoras e os clientes, os consumidores? Nós temos que acompanhar exatamente isso, ou seja, se as regras que estão sendo estabelecidas entre as empresas e os usuários estão de acordo com a regulamentação da Anatel e também de acordo com o Código do Consumidor. É importante que a Anatel acompanhe isso, não de forma individual, sempre de forma coletiva, analisando as relações que são praticadas na relação empresa e usuário. Como é que ficam essas mudanças para os contratos antigos? As mudanças... Espera aí, deixa eu voltar. Não entendi. Como é que ficam essas mudanças para os contratos antigos? Olha, se a empresa quiser alterar os contratos antigos, ela tem que comunicar ao usuário, chamar o usuário e dizer, ó, nós precisamos alterar esses contratos, porque no contrato tem que estar a previsão expressa de quais são as regras existentes. E se o consumidor não aceitar essa mudança? Ele pode, nós esperamos que ele possa buscar outras alternativas de serviços à disposição do usuário. Tá bom? Obrigado. Essa foi a entrevista concedida pelo presidente da Anatel após a determinação da agência às operadoras que oferecem serviços de banda larga, que não devem mais reduzir a velocidade ou cobrar uma taxa extra aos usuários que esgotaram o serviço à franquia, né? Esses consumidores que tiveram a franquia de dados terminada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.